A gente vai partir um compressor parafuso de 10 cavalos, GX7 da Atlas, aqui entrando o monofásico na máquina e saindo o trifásico. Vamos partir a máquina agora. Partiu o painel, o gerador, agora vamos ligar o compressor. Partiu. Agora ele vai entrar em carga. Partiu. Partiu. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.